Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu tô trazendo aqui pro canal, essa pulseira, gente, com esse fashionzinho, que eu não sei o nome, chama lagostinha, tá, gente? Ela é feita com fio de nylon, tá? E aí, meus amores, eu vim trazer pra você os tamanhos, pérolas, como fazer um passo a passo incrível, fiz todas rosas, porque é o que a gente mais vende, mas dá pra gente fazer com qualquer cor, usei a craquelada, usei a pérola lisa, e dá pra fazer com qualquer pérola que você tiver, tá? Assiste o vídeo até o final, eu vou dar os tamanhos que eu estou usando, os tamanhos que vocês podem estar usando também, tá? Observe aqui, essa primeira pérolazinha aqui, vocês dá pra notar que é um tamanho, já daqui, ó, vocês já veem que é outro tamanho, tá vendo? Então, tem várias possibilidades pra gente tá fazendo ela, e aproveitar o que a gente tem em casa. Eu achei maravilhosa, Brasil, deixa o like aqui no vídeo pra gente, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal, o sininho ativado, pra ser notificado quando eu postar as novidades. Ó, antes da gente começar o vídeo, vamos para os tamanhos dos braços. Essa eu fiz com cinco pérola, doze, tá? Aqui vai ser pra uma menina, até uns quatro anos, não tem as meninas dos braços, as menorzinhas dos braços mais magrinhos? Beleza. Essa com seis, tá? Com seis pérola, aquelas maiorzinhas, seis anos, enfim. E essa, gente, que eu fiz com sete, pra mim medir o tamanho, ela dá pra um adulto, ela dá pra mim. Meu braço também é magro, tá? Só medindo aqui com vocês, ela vai dar pra mim. Então, se for uma menina fortinha, gordelice igual a Nicole, ela ficou só um pouquinho folgada. Então, vocês vão ter mais ou menos a noção do tamanho da sua cliente, tá? Cinco pérolas, seis pérolas e sete pérolas. Lembrando que essa aqui já vai ficar bem maior, beleza? Vem pro passo a passo aqui, gente, pra visualizar melhor. Eu vou trabalhar com esse fio de trinta e cinco. Quanto mais grosso, assim, trinta e cinco, quarenta, zero, trinta e cinco, zero, quarenta milímetros, é melhor, tá, gente? Não trabalho com fio fino. O que é que eu tenho aqui? Eu cortei oitenta centímetros, tá? Oitenta centímetros é suficiente, ainda vai sobrar um pedacinho. Esse fechuzinho aqui, que eu não sei o nome, vocês podem usar, tem dele, tem ele em dourado, ele dá um centímetro e meio, pode ser um pouco maior, um pouco menor, o que vocês tiverem aí, dá pra fazer. Pérolas número doze, tá? Doze, eu tenho a número quatro e eu tenho a número seis, tá? Vou mostrar pra vocês onde nós vamos usá-las. Bom, a quatro é pra gente fazer essa carreirinha daqui, a seis, tá vendo essa primeira, essas que tá no meio aqui, a seis e essa aqui é a doze. Tati, eu tenho dez, pode usar dez, tá, meninas, aqui, não tem problema. E essa daqui eu não aconselho usar menorzinha não, a quatro. Por quê? Tem que explicar, né? Esse aqui eu usei a quatro, tá vendo aqui no meio, eu dei continuidade com o mesmo tamanho, só que na hora do acabamento, pra o nó entrar, pra esconder, não consegui esconder o nó, ele não entrou aqui. Aí eu tô usando a seis e fica mais bonita também, só pra explicar o material. Eu tenho oitenta centímetros do fio e eu vou pegar ele, passar por dentro aqui dessa coisa, uma pontinha só, tá? Uno as pontas aqui, um nas pontas do fio e ela vai ficar cá embaixo, no meio, tá? Ponto. Ficou no meio aí, se você tiver onde prender isso aqui, ó, pro fio ficar esticadinho, aí você prende. Por enquanto, gente, o meu vai ficar sem prender. Você vai abrir o fio e eu vou pegar a ponta direita, a ponta direita, eu vou pegar a pérola seis e vou passar por dentro. Você vai pegar as duas pontas, na verdade, não é nem a direita, você vai pegar as duas pontas, tá? E vai introduzir aqui na pérola seis, uma pérola só. Aí você traz ela aqui, ó, pra pertinho da lagostinha, que eu vou chamar isso de lagostinha. Pronto, agora beleza. A gente vai trabalhar com fio único, tá? Vou até botar a pérola aqui no meio e vou abrir. Eu tô com o fio da direita e o fio da esquerda. É bem fácil, bem prático. Você vai pegar seis pérolas, aqui na mão direita, seis pérolas número quatro. Vai colocar no fio seis. Gente, seis pérolas no fio da direita número quatro, aí você leva ela lá pra baixo pra ficar junto, tá? Deixa eu mostrar aqui como que ficou. Deixa eu ver, tá vendo? Ela tá numa perninha só, né? No fio direito. Aqui, tá vendo? Ela tá numa perninha só. Agora, esse fio de cada da esquerda, você vai colocar uma pérola quatro, uma quatro, uma doze ou dez, ou a menorzinha que você quiser, e mais uma quatro. Pronto. Só isso que a gente vai colocar do lado de cá. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem como que ficou. Ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Agora, chegando aqui, nós vamos colocar outra pérola dessa nos dois fios, tá? Você vai pegar os dois fios, vai pegar a pérola seis, vai introduzir, traz ela até cá. Agora, como que ficou? Ó. Pronto, gente, agora aqui é o seguinte. Você vai abrir, ó, gente, aqui, ó. Fio direito e fio esquerdo. Nós colocamos seis pérolas nesse lado aqui. Na verdade, a gente começou pelo direito, né? Então, você vai posicionar ele aqui, ó, como eu botei o meu. Então, as seis pérolas tá desse lado. Agora, a gente vai pegar o fio direito pra colocar seis pérolas número quatro. Deixa eu ajeitar aqui, que o negócio tá meio bravo. É porque o meu não prendi. Se eu prender, vai ficar ruim pra explicar. Prendi a lagostinha aqui no feltro, tá? A gente não perdeu o lado. Fica melhor. Pronto. Aí, a gente vai fazer esse mesmo processo até terminar, até a quantidade de pérola. Até a quantidade de pérola que a gente quiser. Ó, ele ficou pro lado de cá. Aqui, a gente começou esse lado, coloquei. Tá vendo as seis pérolas ali? Agora, você vai pegar a esquerda e colocar seis. Seis pérolas no fio da esquerda, tá? E coloca aqui. Agora, no fio da direita, você vai colocar uma número quatro, uma número doze, ou a que você estiver usando aí, e outra número quatro. Pronto. Pronto. Puxei. Tá vendo? Ficou do ladinho. Agora, você pega as duas pontas do fio, aqui, as duas pontinhas, e coloca uma pérola número seis. Pronto. Coloquei uma nos dois fios, e a gente leva até lá. Tá vendo? Organizou. É porque ela fica virando. Tem que ser uma pra um lado, uma pro outro. Pronto. É isso aqui que a gente tem. Tem a pérola seis. Agora, a gente vai pegar o lado direito pra colocar as seis pérolas número quatro. Seis pérolas número quatro no fio direito. E agora, a gente vem pro fio esquerdo montar o nosso lado. Uma quatro no fio esquerdo. Uma quatro, uma doze, outra quatro. Trouxe pra lá. Tá? Organiza aí, ó. Organiza. Pega a pérola número seis. A pérola número seis nas duas pontas do fio. Prender. Eu vou fazer mais uma só com vocês, pra tirar a dúvida que ficou, tá? Colocou as seis. Agora, a gente abre o fio e coloca seis pérolas na linha esquerda. Seis pérolas no fio esquerdo. E agora, no fio direito. Uma quatro, uma doze e outra quatro. Uma quatro, uma doze e outra quatro. Leva todo mundo pra lá. Agora, a gente vai pegar a pérola seis. Coloquei a pérola seis aqui, ó. E ajusta todo mundo pra lá. Eu vou fazer esse mesmo processo, tá? Eu vou fazer... Eu vou colocar sete pérolas... Deixa eu ver... Seis, sete pérolas dessa rosa aqui, tá? Uma, duas, três, quatro. Eu vou colocar sete e a gente volta pra finalizar. Pronto, gente. Tirei o feltro aqui. Ó. A gente começou com a pérola seis e a gente vai terminar com a pérola seis, tá? Faz aquele último processo e coloca mais uma pérola. Eu coloquei sete pérolas da grande, tá? Sete pérolas da grande. Aí, a gente passa as duas linhas, né? Dentro da pérola seis. Não é isso? A última. Chegou aqui... Chegou aqui é bem simples agora pra... Agora pra finalizar. Você vai pegar uma... Uma... Uma ponta da linha. Vai passar aqui por dentro. Pega o fechozinho. Uma ponta só você coloca aqui dentro. Colocou. Trouxe. Deixa que eu ajeitei aqui. Deixa eu enfiar. Pronto. Trouxe. Ajusta, tá? Que ela tem que ficar justinha aqui. Ficou justinha? Você vai dar um nó. Aquele nozinho normal. Tá vendo? Por isso que eu preciso dessa pérola aqui. A última é um pouco maior que é pra gente fazer o acabamento. Ó. Dei um nozinho. Agora eu vou passar uma vez por dentro. Vou dar o segundo nó. Vou passar uma vez. E vou passar de novo. Passar de novo. Por dentro dessa argola aqui. Duas vezes eu passei por dentro dessa argola. Não sei se tá dando pra ver. Pronto. Pronto. Puxei com cautela, tá? E agora eu vou dar o último nó. Um só. Pronto. Fiz isso. Eu vou pegar uma das pontas. Eu vou cortar. Quase próximo. Quase próximo. Tá vendo? Pegar o isqueiro. Só essa ponta. A outra você vai deixar. Eu vou queimar aqui um pouco, ó. Com cautela. Vou fazer isso. Pronto. Ainda ficou a pontinha aqui. Só vou tirar. Deixa eu queimar mais um pouquinho. Pronto. A outra ponta, você vai introduzir uma agulha. Você vai introduzir na agulha. Qualquer agulhinha que você tiver aí. Tá? A gente vai esconder esses nós. Tá? Vou passar por dentro da pérola 4. De cá pra lá. Passei por dentro, tá vendo? E aí agora você puxa. Puxa o fio. Ó, vai puxando com cuidado. Tirei até a agulha aqui pra não me machucar. Vai puxando, ó. Que ele vai entrando. Tá? Olha, gente. Um detalhe. Não puxe de uma vez, tá? Eu fui puxando, ó. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você vê que ele entrou. Pronto. O nozinho entrou. Já foi. Então, gente. É... Passou por dentro dessa. Puxou com cautela. O nozinho escondeu. Aí você entra nessa e entra nessa aqui. Agulha, ó. Tá vendo? Entra nessas duas aqui, ó. Puxa o fio. Puxei o fio. E aí vocês cortam aqui. Ele vai ficar aqui dentro bem escondidinho. Tá? Pronto. O resultado é esse. Fica maravilhosa. Essa já ficou um pouco maior. Tá vendo? Já fica grande. E aí... Olha que tudo. Beijo, Brasil. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.